Eita! Vamos nós? Boa tarde! Vamos deixar pra tarde, né? Boa tarde! Vamos falar sobre o dia de hoje, sábado! Então, desde já, deixa aquele like no canal. Isso aí, galera! Para todos vocês, deixa o like, ativa o sininho das notificações, se inscreva no YouTube! YouTube! A gente faz um biquinho! YouTube é para todos! Pronto! Seja inscrito! Seja membro! É muito importante também, né? Lembrar, frisar isso aí! Seja membro também, né? Membrana também dá R$ 99,00, por enquanto! É, eu quero falar sobre isso, galera! Alguns amigos, amigas, têm que entender uma coisa. Nós estamos trabalhando aqui dentro de uma plataforma, que essa plataforma gera uma renda mensal, né? A partir das suas horas contadas aqui dentro do YouTube, a partir que você passa a ter 4 mil horas, que você tem mil inscritos e, ó, mil, mil! Você já pode fazer parceria com a Google. Isso aí! E muitos têm as horas, mas não têm o inscrito. Por quê, Carmélia? Então, vamos lá? Muitos têm as horas e não têm os inscritos, outros têm os inscritos e não têm as horas. Vários casos. Outros têm tudo e não têm a monetização. Então, vamos lá, Carmélia! É, para você ser parceiro, você, desde a botar o pé pra dentro, começou, você já começa. Antigamente, eu fazia umas tags aí, né? Não vou desviar o caso, não. Sendo parceiro de algum canal, um, que não vai se atrapalhar em nada. Você vai estar fortalecendo aqui ao nosso clube de canais. Você sabe que hoje é dia de vídeo para a YouTube, para o clube de canais. Eu vou tirar essa sombra desse microfone daqui hoje e tô meio desinquieta. Aí! A minha voz tá boa! Hoje eu posso falar alto que eu tô gravando de dia. Pronto! É isso aí! Então, a gente precisa, nós temos essa necessidade, é o nosso trabalho de ser parceiros. Entendeu? Não vai falar, B.C.A., mas eu não vou lá. Fulano vai vir, vai ser meu membro, vai ser meu membro, vai ser meu membro. Você tem que ter uma visão, você tem que raciocinar. Olha, isso aqui tá dando dinheiro no YouTube, isso aqui não está. Isso aqui está me levando adiante, isso aqui não está. Veja, não estou falando por mim, não que eu sou um grão de areia no oceano. Não! Eu estou falando por vários profissionais da área, que vocês devem muito bem conhecer aí. Que tem canais grandes, mas que começaram assim também, pequenininho, um grão de areia. E hoje tem tudo, né? Então, a gente procura ir lá no canal dessa pessoa. Visita! Olha, veja! A pessoa abriu uma live, alguma coisa? Quantos membros, quantos vai aparecer, você tá entendendo? Essa estreia vai ficar gravada aqui. E eu tenho membros, eu tenho inscritos. Então, eu peço a colaboração de todos para os seus próprios canais. Não é ficar, gente, esse negócio de ficar escondido, em moita, não aparecer. Às vezes, por ser questão de, não estou trabalhando, mas não vou entrar na live. Se você está trabalhando, você está trabalhando. Aí você não vai entrar na live, tudo bem. Você vai passar, deixar o like, você vai cumprimentar o condutor da live. Vai falar, ô, fulano, eu estou trabalhando, não vai dar para mim ficar, não. Beleza, mas não é você chegar, ah, eu acabei de abrir a estreia. Aí você entra e fala bem assim, só passei para deixar o like, porque eu estou indo abrir uma live ou um vídeo agora. Isso é fora de ética. Isso é ridículo. Isso é como se você não tivesse ninguém que te apoiasse. Eu não falo quando as pessoas falam isso dentro do meu canal. Mas hoje é sábado, hoje é dia de eu falar. É pessoas que não têm, você está entendendo? Autoconfiança. Aí ela vem buscar no canal do outro. Assim, eu vou lá, porque fulano deve ter. Aí eu vou tirar quem está lá. Isso aqui não é ringue, não é UFC, não é luta, não. Isso aqui é trabalho, cada um faz o seu, cada um tem seu público, que seja um, que seja dois, seja três, mas tem o seu, entendeu? E a gente participa com amor, com carinho ali, tranquilo. Relax. Eu não vou em live de ninguém. Olha, eu rodo aqui, olha, nos aparelhos. Não me pergunta, ah, qual live você rodou? Né, porque agora diz que tiraram, iam tirar os históricos das páginas. Alguns ali ainda tem histórico. Ou não tiraram, não sei. E eu não li até hoje. É, porque hoje é sábado, eu falei que ia ler hoje, né? Mas eu vou ler. Mas eu vou dar um... Uma saídinha ali. É, tomar o sol, né, galera? Hoje sai um sol aqui, aí eu tenho que tomar o sol, porque eu fiquei até branca. Sério. Pegar uma corzinha, né? Não, não vou na praia, não. Vou dar uma volta só, que é bom pra circulação também. A gente não pode ficar parada, não. Eu não tava saindo por causa de frio, de vento. Hoje dá pra dar uma... Uma volta no quarteirão. Eu vou dar essa volta pra casa, que é o meu lugar em casa. E acompanhar os trabalhos dos amigos. E ver vídeos também, tá? Tem também orações logo mais. Tem orações pelos amigos também. Então, isso é importantíssimo. Agora, você que está ouvindo isso, não fica chateado. Não. Tem pessoas aqui dentro que eu falo família, né? Nós somos uma família. A gente já tem um vírgula, assim... Há anos, que a gente já sente... Talvez a pessoa não sente o que a gente sente. Mas o que importa é o meu coração. Quero nem saber o que o outro tá... Você tá entendendo? Se for uma coisa ruim, uma coisa má, eu tenho a minha proteção. Que é Deus que tá no céu. E protege, guarda mesmo. E me dá o livramento. Não existe essa história de... Olho grande. Não existe essa história de... Pessoas ruins. É... Cada dia eu tenho sido agraciada pela vida com... Ah, sei lá. Eu não tenho nem palavras pra dizer. Certo? É igual esse trabalho que eu faço aqui. Isso aqui é um presente. Além de estar trabalhando, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. Então, é um presente. Porque se eu não gostar, aí eu pego e saio fora. Mas eu sinto falta de cada um, de cada roxinha, de cada pessoa que não tem vindo. Das pessoas que estão assim, não... Sumiu fulano, não sei, não tem visto. Aí eu vou lá, eu clico no canal, eu procuro. Você tá entendendo? Às vezes eu não falo nada. Mas eu vou lá, eu procuro. Às vezes é... Fulano assumiu. Não, eu não sumi. Eu tô indo lá, eu tô vendo. Tá rodando, eu tô vendo. É porque nós somos muitos. Então, nós temos que se dividir. Vai um dia de um, um dia de outro, um dia de um, um dia de outro. Mas procure ver todos os seus amigos, suas amigas. Deixa eu rodar, deixa o like lá e deixa eu rodar. Não preciso falar, não. Porque se eu estou em live, eu não vou lá falar, Ei, fulano, eu estou em live. Não, eu vou lá e deixo o like lá e deixo ela rodando ali, ó. É membro do meu canal. Falaram em segunda-feira, às 20 horas, live de membros. Conto com a presença de cada membro desse canal aqui na live. É isso aí. Vamos estar... Vou estar passando tudo sobre... É... Youtube, comunidade, um pouquinho da minha experiência e pra vocês também. E o que eu estou sabendo, como ganhar dinheiro aqui. Eu ativei algumas funções. Ativei. Vocês têm visto aí anúncios, não é? Tem, tem anúncios. Meu, que eu tenho colocado aí. Meu, não. Das lojas parceira do Google, tá? Porque as lojas são parceira. E agora nós temos a carteira Google. Vê se você já tem direito. A sua, se você tem direito, baixa ela logo. Que lá eles vão te dar todas as informações corretas. O que é necessário para você adquirir a sua. Tá? Não sou eu que vou passar isso aí. É com a equipe aí dentro. Vamos passar pra você a carteira. É... O que é que você precisa. Quais são os documentos. É... Tudo. Certo? Se você trabalha aqui na Google, você tem que ter a carteira Google, meu amor. Se você ainda não adquiriu a sua, adquira porque é super fácil. E se você já tiver parceria, já for monetizado, porque tem tudo isso. É eles lá que analisam. Nós temos analistas. Aí dentro aqui dentro nós temos tudo, né? Tem analista, tem... Tem de tudo. É uma infinidade que... Ah! Eu não me preocupo. Eu sento aqui, eu falo assim, eu vou gravar, vou fazer o meu trabalho. Vê se minha camisa, ó. Com a vô. Chate, Carmelha Nunes. Ah! Amém! É isso aí, tá bom? E tem amigos também do mundo inteiro. Então, esse... Esse... Vídeo... Não é só para aqui, para o Brasil. É para o mundo. É do YouTube. É aquilo que eu falei. E vida de um YouTuber. De um YouTuber. É do YouTube. Ele manda, ele faz o que ele quiser. Se ele achar que não tá bom, deleta. Se ele achar que tá bom, ele sobe. Se ele achar que o lixo tá fraco, tá ruim. Você foi mal. Você foi mal. Tira no ar. Bota no ar. Então... Não esquenta a cabeça. Você tem que parar com esse negócio. Ah! Mas eu perdi não sei quantos vídeos. Faz outros. A vida é essa. Vídeo é a coisa mais fácil de fazer. Hoje, gente, já foi difícil. Mas hoje, no celular, você faz vídeo. Não precisa da câmera. Eu... Minha sonhada câmera, eu ainda não adquiria, gente. Uma vergonha, né? Mas eu... Ei, lojas que eu trabalho aí, me dá uma câmera de presente. Envia pra cá. Se esteja meu endereço. Saiu onde me encontro, então, manda pra cá. É, é. Eu tô querendo uma câmera. Não tô fazendo filmagens na rua, igual. Vou dar uma volta. Caramba! Tudo aonde passa, vai ter uma música tocando. Se não tiver, eu gravo alguma coisa bonita. Vocês gostam de ver rua, né? Aí eu... Vou gravar lá. Ah, tem um lugar que eu acho que só vai ter barulho de carro passando. Aí eu acho que eu vou dar uma paradinha lá, fazer nem que seja um short, vídeo shorts lá. Porque eu sou monetizada com vídeo shorts também, eu não posso parar. Se você ainda não monetizou com vídeo shorts, ainda tá em tempo. De você começar a postar seus vídeo shorts. Só que agora nós temos uma diferença, né, gente? Vídeo shorts, ele não pode ter mais links. Lives não pode ter mais links. Não sou eu que estou falando, é a comunidade do YouTube. Tá? Porque ontem foram na live, temaram e continuaram colocando link. Então, eu deixei. Eu não tirei, eu não excluí a pessoa da live. Apesar de não ser brasileiro, mas eu contradutou falando a língua da pessoa e a pessoa entendendo e me respondendo a língua dela. E eu, o idioma, língua do idioma dela. E eu entendendo ela e ela me entendendo. E continuou. Falou, ok, ok. E o ok, continuou. Então, eu peguei e falei bem assim, quer saber? Quem vai se lascar é o vídeo. O vídeo é pra de maior, gente. Eu posso falar. Quem vai se lascar não sou eu. Pronto. Tá? E temos aí os direitos autorais também que tá de olho. Aqui, eu tô aqui falando. Agora, pensa bem. Tem um me analisando. Tem outros a dois porque eu dou uma vacilada, escapada ali, direitos autorais. Direitos autorais. Não, você tá certo. Você tá certo. O direito é do detentor, é dos artistas. Eu não tenho direito. Por isso que eu não boto sono, não boto nada. Até essas que falam aqui. Ah, mas isso aqui tá na biblioteca do YouTube. Foi nessa aí que eu perdi três vídeos. Aí, eu fui questionar. Fala assim, ah, mas a pessoa botou como sem direitos autorais. Depois, se a música começou a fazer sucesso, meu filho, não se levante contra a Carmélia. Porque quem se levanta contra a Carmélia, cai. Cai. Tá? Eu fui lá. Ah, é? Beleza. Toma. Exclui. Eu não preciso. Sabe por quê? O que eu mais tenho no YouTube é vídeo. Se eu quiser sentar aqui hoje e fazer aí, digamos aí, eu vou fazer sem vídeo. Eu faço sem vídeo. Segunda-feira, não tem direitos autorais, não tem nada. Vizinho, não vou ver live, não vou ver ninguém. Eu faço minha live, faço meu horário. Vou lá. Vídeo, vídeo, vídeo. Já teve época de eu soltar três vídeos por dia. Três, três, três. Uhum. Três vídeos por dia. Era de cinco minutinhos. Eu soltava. Um atrás do outro. É igual o vídeo shorts de um minuto. É porque agora nós estamos tendo que ir conforme a diretriz, né? Que teve a mudança, tava mandando. Então, não se priva. Não se priva. Por causa de nada. Ah, mas ali deu de... Eu já pedi a vocês. Olhe em conteúdos. Dá uma olhada em seus conteúdos, por favor. Não se esqueçam de dar aquela olhada em seus conteúdos. Tá? Ih, gente. Eu já esqueci a primeira fala do vídeo. A descrição do vídeo. Agora você tem que botar no vídeo também a descrição. As primeiras fala do vídeo, tá? O vídeo começa no início. E eu já não sei mais o que eu falei no início, não. É, mas eu não tenho 20 minutos. Tá quase lá. Nem 18 tem. Pra você ver, mas eu já falei pra caramba, né? É. É isso aí. É trabalhar com os anunciantes. É trabalhar com... É o que eu falo sempre. É repetitiva. Eu sou repetitiva. Até um dia a ficha cair. Até um dia você passar a se tornar membro desse canal, do outro canal, de mais dois ou três, de quantos... Pra você ver como é que sua... Pra você ver como é que sua... Aumenta também. Não esqueça, o clube de canais tá aí. Ele quer vídeos. Esse vídeo eu comecei falando, né? Clube de canais. É. É, capitula, Carmela. Clube de canais tá aí. Ele depende de mim, ele depende dos outros canais. Você tá aqui no YouTube, há quatro, cinco, seis anos, você, às vezes, nunca pensou, ah, vou me tornar membro daquele cara lá, do grandão, que começou, que tá... É o maior YouTuber aqui dentro. Por quê? Já não quer tornar membro de um pequeno? Torna membro... Não, você prefere... Não, deixa quieto. Então, aí quando você monetiza, pronto, começa. Ah, vou desistir. Eu desanimei. Vou desistir, eu desanimei. E agora tem direitos autorais. E agora... Tem, tem. Porque se eu crio um vídeo, o vídeo é meu também, você não pode postar meu vídeo. O vídeo é meu. Entendeu? É do YouTube. Mas ali, quem tá ali, a cara ali, só eu que tô aparecendo aí. Então, como é que você vai, volta o dia, né? Uma circunstância assim, aparecida. Então, acontece por aí. Então, é onde os direitos autorais ficam ali do lado. Você tá gravando, tá ali os direitos autorais de olho em você. Certo? O analista tá ali com alguém te analisando. Vamos ver esse vídeo, o que que vai dar. Se vai dar boa ou se vai dar ruim. Se der boa, a gente joga no ar. Se der ruim, a gente joga no lixo. Tá certo! Deu ruim? Joga no lixo! Eu concordo. É isso aí, gente. E pra hoje, sábado, é um vídeo, é esse aqui, que vai entrar de estreia. 20 minutos pra vocês curtir. Não se esqueça que vídeo meu, estreia, 5 minutos é da casa. É daí, dúvida. Meu é 20. 5 é dela. E sempre foi, porque eu não posso esquecer de quem. me dá as honras pra mim estar aqui fazendo esse vídeo. Se ela quiser tirar, botar menos, botar mais, vai ser da YouTube. Fechou? Bye, bye. Beijo grande no coração. Ótimo final de semana. Não esqueça, hein? Coração, tá? Mário Sérgio, não esqueci de você, não. Arroba Mário Sérgio, hein? Vamos orar pelo irmão aí. Showzaço hoje. É isso aí. São Paulo, Guarujá. Vamos junto. Divulgue. Tchau.